É o único que entra aqui desse jeito, tá mentindo, Vitor? Tem que ser, e eu, né? E o Ricardo, seu amigo? Ah, tô com medo, hein? Não consegue ter... Não consegue, né? Essa disponibilidade de entrar aqui, se feliz daqui, não. Aí, ó. Né, gente? Ó como gosto, rapaziada. O Vitor aqui limpa a minha piscina, ó. É o único que entra aqui de boa, o único, o único, não adianta. Me deixaram, me deixaram, me deixaram. O cara veio cortar grama aqui e não tem como. Que é amigo, inclusive, amigo dele. Que é amigo, amigo dele.